Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos falar com o Thiago que entende muito bem disso, do profissionalismo, entende desse sonho de ser skatista, você também como criança teve essa vontade, esse sonho. Thiago, você já é uma realidade. Como é que é isso? É difícil? Ó, fácil não é como qualquer sonho, você tem que trabalhar pra chegar onde você quer. Hoje eu posso dizer que eu vivo do skate, que é um sonho realizado e tal. E ainda tem muitos projetos pela frente e tudo e graças ao skate, que além de ser um esporte, hoje traz o meu sustento e serve de exemplo pra outras crianças tá inicializando como o rapazinho aqui que já mostra muito talento nas rampas aí. Outra coisa, você é destaque fora também. O Thiago é destaque nos Estados Unidos, ganhou prêmio nos Estados Unidos. Conta pra esse pessoal de casa que não sabe, que às vezes não sabe do esporte especializado. O que que você ganhou lá fora? Ó, a minha primeira viagem internacional foi pra Europa em 2011. Eu participei de vários campeonatos lá do circuito mundial, me dei bem em vários, terminei em 17º no ranking mundial 2011. E 2012 eu tive o privilégio de estar indo pros Estados Unidos, porque é um sonho, o esporte se inicializou lá e tal. E pra minha surpresa, eu consegui terminar em primeiro lugar no Best Trick do D.A.M., que é um dos principais campeonatos mundiais e tudo. E o mais legal que, além do prêmio, eu ganhei o prestígio da organização do evento, que foi bem legal, foi bacana. O melhor presente que Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente que Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Falei lembrar, Thiago, que ele tem 4 anos de idade e as pessoas em casa falam assim, não, mas ele fala baixinho. Olha o skate dele. Vem ele, vem ele, louco. Ele fala baixinho, ele fala assim, não. Por quê? É uma criança. Como é que foi o seu começo, Thiago? O meu começo mesmo foi já na adolescência. Eu tinha 13 anos de idade e tudo. E o meu único objetivo, e até hoje é, é a diversão. Tipo, eu acredito que ele se sinta bem porque o skate é uma diversão. O profissionalismo, isso tudo, vai vir com o tempo. A partir do momento que ele se sentir hábito a estar sendo um profissional no esporte, independente da categoria... A escolha é do Davi. A escolha é do Davi. Aí, assim que ele tiver essa escolha, eu acredito que vai ser um fenômeno. Porque realmente ele leva jeito, tem um talento. Como você disse, ele é muito novo. Ele tem 4 anos e já se destaca bem. Então, eu acho que tem muito a crescer no esporte, se partir dele, se ele tiver a iniciativa de querer de verdade. De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente de Deus. Toda a matéria em Skate Aventura Denalina, em que esporte radical. Vai torcer para o Thiago? Ah, agora você vai torcer para o Davi, né? Pois é, já conhece as feras do skate. O skate pelo horizontinho, o skate mineiro que vai tomar o canto de todo o Brasil. E você já sabe, esporte radical e skate é aqui. Olho na tela, olho na rodinha, olho na band. Gente, sensacional essa matéria. Parabéns, viu, Pibo, por esse trabalho, belo trabalho que você fez. Aliás, contar a história de um prodígio menino de 4 anos, gente. Apenas 4 aninhos. Olha o tamaninho dele, gente. O skate deve ser maior que ele. E o tamanho do skate, o skate profissional. Deve ser maior que ele, olha lá. Não tem medo, vai lá. Importantíssimo isso. Aliás, sabe o que me alegra, assim, de verdade, você que está em casa, que nos assiste? Quando eu vou nas comunidades, quando a gente chega até as comunidades e que as pessoas reconhecem o programa, me chamam que eu vou. E mais do que isso, pra gente saber que a gente está tendo a oportunidade de levar um bom exemplo, de mostrar coisas boas na televisão. Porque outro dia eu disse isso aqui e um rapaz me abordou dizendo assim, poxa, eu fiquei feliz com aquilo que você disse, fiquei muito satisfeito. A televisão não deve mostrar apenas as coisas ruins, não. A sociedade tem muita coisa boa. Se você tem uma história legal pra contar pra gente de um prodígio, de um menino que está fazendo uma coisa boa, um adolescente, porque a gente vê tantos adolescentes escolhendo um caminho das drogas, sendo envolvidos no caminho das drogas, nós precisamos mudar essa história. Há um divisor de águas nessa história. E o divisor pode ser você. A partir de um bom exemplo, a partir de uma boa escolha que você faça. Olha que gracinha. Quatro aninhos. Com toda certeza esse menino vai crescer aprendendo um ofício, vai fazer isso uma profissão. Olha, obrigado ao Tiago aí que participou da matéria, profissional, menino jovem também. São bons exemplos. A sociedade precisa de bons exemplos. Outro dia eu li uma coisa numa dessas redes sociais dizendo assim, que nós não precisamos de bons políticos, precisamos de bons eleitores. Eu diria o seguinte, precisamos sim de bons políticos e bons eleitores, pra que a gente possa ter nas pracinhas, nas comunidades, exemplos assim, espaços públicos em que a população possa usar, possa se encontrar, possa se integrar, pra que a vida fique melhor. Chega de violência. Vamos falar de coisa boa, vamos contar notícia boa, vamos ser exemplo de cidadãos, de bem, pra que a sociedade seja cada vez melhor, porque é assim que a gente quer. Uma vida melhor face a tanta dificuldade, tanta coisa ruim, que a gente vê nos finais de semana e todos os dias da vida da gente. Tá legal? Fique com essa lição de incentivo. O pequeno Davi tem apenas quatro aninhos. A vida pode ser bem melhor. Um beijo a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência de sempre. E amanhã a gente se vê aqui. Compromisso marcado. 1h05 da tarde, claro. Me chama que eu vou. Tchau.